Nicole conseguiu abrir, pode deixar o cachorro aí Nicole Não, ela achou, que era pra levar o cachorro junto né Eu falei assim, o cachorro é de gê, se ele não vai conseguir andar eu vou ter que carregar ele no colo O que que ela disse? Não, agora é meu, vou levar esse cachorro pra mim e é isso, agora vou levar ele junto Abrir, pode deixar o cachorro Não, é que assim galera, o Gugu deu uma dica de porta né, o que que ela pensou? Eu acho que é pra levar esse cachorro junto né, se ele tá aqui fora, ele não vai conseguir entrar né Se ele não vai conseguir andar eu vou ter que carregar ele no colo Então o que que ela fez? Ela pegou e levou junto, mas também que dica foi essa do cachorro? Tem um cachorro bem ali na porta mano, eu pensaria também a mesma coisa Claro O que que eu vou fazer? Vou levar esse cachorro, já levo pra casa também né cara Abrir, pode deixar o cachorro aí, pode Deixo lá na porta pra assustar as visitas também cara Aqui um cachorro bonitinho desse aí, não tem outro, agora é meu, já era Ninguém vai tirar esse cachorro de mim, vou levar, acabou, já era E você percebe que quando o Gugu fala, pode deixar o cachorro aí Pode deixar o cachorro aí, ele põe Ela pensa a cabeça, será que eu fiz alguma coisa errada? Ela olha pra lá, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai meu Deus, e agora? Bom, mas foi isso mano, esse vídeo é top demais Não tenho nem mais o que falar Tchau